Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, então? Eu sou a Marianinha Show. Eu sou o Papai Show. E você está no canal... Marianinha Show! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Ó, antes de tudo, já deixa um like e se inscreve no canal se você não for inscrito, né, filha? Ô, gente, vocês perceberam que a mamãe Show não tá aqui? É porque hoje é dia de semana e ela tá trabalhando. Eu quase acabei de chegar da escola. Hoje eu tenho aula... eu tinha aula extra, mas eu cheguei um pouquinho mais tarde. Aula extra de ginástica. Ginástica o quê? Rítmica e... Ah, e agora eu quero fazer uma apresentação, gente, que meu pai vai filmar. É ginástica olímpica. Nossa, hein? O pai também já foi ginasta. O pai tem um corpinho de ginasta, não tem? Levinho. Sim. Mas vem cá, não para ali, conversa furada. O que que você veio reclamar com o pessoal do... Eu vim reclamar de uma coisa, gente. Que meu pai, toda vez que ele desce pra jogar o lixo, ele sempre vem com uma caixa. Olha aqui, que cachorra boa, hein? Cachorra boa essa, hein? Faz três anos que tá guardado aqui. Não, faz uns três meses só. E, filha, mas por quê? Qual o problema de eu guardar a caixa? Ah, porque a gente não sabe se tem bicho, não sabe se tem ovinho de aranha, não sabe se tem ovinho de rato, ovinho de barata, ovinho de cobra. Meu Deus do céu. Ovinho de rinhoca. Não é uma floresta. O que que a gente pode fazer com essa caixa? Já que você quer se dar fim nessa caixa. Tá igual a mãe dela. Hum, paper duque gigante. O quê? Fazer um paper duque gigante? Ah, não dá. Do meu tamanho. Será que dá? Não sei. Será que a gente consegue usar essa caixa aqui, ó? Olha o tamanho. Se der pro meu tamanho, vai dar pra vestir minhas roupas. Que ideia maravilhosa. Vamos tentar fazer? Vamos tentar medir? Então eu vou virar a câmera aqui pra gente tentar, tá? Ai, tá calmo. Filha. Vai cair tudo. Ai, tá calmo. Então vai, fica de pé, vamos ver se cabe. Fica de pé aqui na... Ai, 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 hein. Dá certinho, hein. Será que fica legal? Não sei. Ai, ai. Olha, eu vou colocar no tripé pra gente ver se a gente consegue riscar. E ai, filho, é verdade. Dá pra colocar suas roupas. Será que dá? Será que dá, gente? Deixa eu colocar aqui. E aí, vamos ver se ficou bom. É, ficou um pouco mais. Deixa o pessoalzinho ver. Deixa o pessoal, a galerinha ver. E aí, fica legal, hein. Agora, nós vamos ter que recortar tudo isso. Ai, eu imaginava que ia ficar. Agora nós vamos fazer uma coisa. A cabeça do Paper Duke é maior, não é? Sim. E aí, vai ficar essa falha aqui, ó. Não, a gente vai cobrir com papel. Será que vai dar certo? Mária, eu tô achando que o desenho ficou menor do que você. Eu também tô achando. Deixa eu ver. Sai agora. Não, tá mais ou menos igual. Vamos fazer o seguinte. Vamos riscar aqui também. Pra quê? Até dois. Hum, tive uma ideia. O quê? Aqui, Papai Show. Encoxa nessa caixa. Eu? Uhum. Pera aí. Mas o que que você quer fazer? Uhum. Hum, já sei. Papai Show. O quê, Mano? Ó, eu não consigo ficar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vê se ela não dá, ó. Eu sou muito maior. Ou só? É. Não dá. O que que você tá pensando em fazer? Ó, e se você ficar assim, Papai Show? Agachado? Não dá, filha. Não. Eu tô pensando em fazer o outro risco com você. Ah, pode ser. Pode ser. Ah, e a mesma posição? É. Mesma posição. O que que você acha? Assim, ó. Não, mas aí não vai aparecer. Três e sai. Ah, que lindo. Ficou. Esse ficou legal, hein? Deixa eu ver. Só a perna que parece. Eu dei a perna pra cá. Ah, ficou legal, filha. Agora nós vamos fazer o seguinte. Presta atenção. Nós vamos ter que... Nós vamos ter que recortar. Nós vamos ter que recortar isso tudo. E revestir, pintar. Eu acho que essa parte você deveria ter... Pegou aqui, ó. É que você passa aqui, ó. Entendeu? Aí minha perna ficou muito magrinha e muito espaço assim. Ah, então tá bom. Então nós vamos fazer. E aí a gente... Volta! Agora nós vamos fazer a segunda parte. Primeira a gente riscou, agora nós vamos cortar. Só que agora nós estamos usando faca. Então a Mari não participa desse momento, porque é perigoso demais. Então se vocês forem fazer isso em casa, não faça. É só o adulto responsável que pode fazer, beleza? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Galerinha, olha só como é que ficou. Ô! Olha isso. Ficou bacana, né? Peter Mari. Nem vai ser Peter Dunck. Vai ser Peter Mari. Será que isso aqui vai dar certo? Espero que sim. Então a Mari, como eu tinha dito, ela não participou desse momento de corte. Vou cortar o outro agora. E vamos ver o que vai dar. Oi, galerinha. Voltamos a mais o terceiro dia. O que a gente... A gente vai fazer o que, filha? Tentar o Peter Dunck. Então vai. Nós vamos preparar a tinta. Ó. Tinta latex. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Ai, não consigo com uma mão só. Segura aí. Ah, eu seguro então. Aê, ó. Então, pra fazer o Peter Dunck aqui, qual que é o Peter Dunck, filha? Amarelo. Amarelo. Tinta branca, nós vamos colorir essa tinta aqui. Então, filha, vai pondo gotinhas aí pra gente ver como é que vai ficar. Uma. Uma? Acho que é pouco. Uma, duas, três. Tem muita tinta aí. Deixa eu ver. Quatro, cinco. Mexe aí pra ver agora. Ah, nossa, gente. O colher tá quente por causa do sol. Ó, tá ficando amarelo. Mas tá muito claro ainda, não tá? Ó, não deixa cair fora. Porque a mesa tá muito limpa, não tá? Tá. Você acha que vai dar certo isso aí, filha? Eu acho, gente. Ih, minha mãe chegou aqui em casa e falou, você vai limpar isso, né? Eu acho que vai. Não. É. A mãe chegou em casa e falou, você manchou a nossa única mesa. Agora não tem mais como limpar. Aí meu pai falou, ah, claro que tem como limpar sim. Filha. Vou limpar. Aí era mentira. Deixa eu ver, tá muito claro. Vem agora. Gente, quando eu quiser o meu quarto de brinquedo, foi assim que a gente fez, lembra? Aí a gente precisa retocar, né? Precisa retocar. Olha, quem quer saber como a gente pintou o quarto de brinquedo, procura no canal. Gente, a gente pegava assim com a mão e jogava assim na parede. Jogava tinta com a mão, é verdade, né, filha? Com a mão, não usava pincel. Não usava pincel. Tá fraco ainda, né? Uhum, ó. Deixa eu ver. Tá fraco. Agora parece que vai melhorar ainda. Tá mexendo direito isso aí? Gente, eu amo, Tchurde. Ele dá essa tinta aqui que pinta a parede. A gente podia pintar a parede da sala, né? É. A gente podia escrever no armário assim. Presta atenção que tá caindo tudo. Então vamos fazer o seguinte. Essa camisa era do meu vô. Ó, vai mais pra frente. Olha lá o que tá escrito. Professor Sebastião. Sebastião. Ó, nós vamos ter que pintar agora isso daí, hein? Comece pelo meio. Vai ficar muito legal, filha. Ah, gente. E eu escolhi essa direção, porque é mais fácil do que fazer as coisas. Olha o tamanho, o tamanho real da Mare, hein? Sim, gente. Meu tamanho real mesmo. Quanto... Quanto... Quanto tem de altura? Acho que deve ter um metro e trinta e pouco. Um metro e trinta e pouco. Eu vou medir depois. Então, gente, é muito grande. Isso. Ainda tem que fazer as roupas, né, filha? Nossa. Terminei. Terminou esse, filha? Então agora nós vamos pegar esse daqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu passar aqui. Gente, olha a canha do meu pincel. Esse aqui nós terminamos. Vamos ver seca rapidinho. Ele seca rapidinho. Vamos deixar a Mare aqui. Vamos pegar esse. Agora, pai, quando eu for ver meu primo, você não vai ficar desacompanhado, né? É. Gente, o Paper Duque e a Paper Mari já ficarão prontos. Eu estou ansiosíssima para mostrar para vocês. Mas não pode ainda não. Não pode ainda não. Ainda não. Olha a segurança. Olha a segurança. Não pode ver. Ainda não. Já quer mostrar? Já. Não, não pode. Tem que esperar um pouco. Então tá. Espera aí. Vamos contar até cinco, hein? Cinco, quatro, três, dois, um. Já. Esse aí, quem que é essa? A Paper Duque, que tem um M no cabelo. Feminina. Menina. Deixa eu ver o tamanho. Deixa eu ver o tamanho. Primo, mostra o tamanho. Olha lá. O tamanho da Mari, ó. Muito bem. Vou deixar esse aqui aqui. E essa aqui é a Paper Mari. Ó. Fica atrás aí, Feminina. A pose, a pose. Aí. Olha lá. Muito bem. Deixa eu ver. Fica no lado. Fica no lado. Vamos ver se é o mesmo tamanho. Faz aqui o mesmo tamanho. Aí. Muito bem. Agora. Deixa eu ver. Olha. Olha. Tá dando até, ó. Piscadinha. Piscadinha para vocês. Olha que graça. Agora, Mari, me fala uma coisa. Tá muito bonito, mas... Tá sem roupa. Tá sem roupa. Tá sem roupa? E agora? Cadê a roupa? Hum, gente. Já volto. Ó. Aqui, ó. Foi a Mari que desenhou. Ó. Isso aqui, eu não vi na internet ainda, hein. Paper Duke tamanho real, hein. Nunca vi. Tamanho da Mari, né. Olha o tamanho do saco surpresa. Olha só. Meu Deus do céu. Olha o tamanho do saco surpresa. Dois. Dois, né. Hum. Então, comprado, né. Então, vai. Então, vai. Então, vai. Joga esse aqui aqui. Você quer abrir? Vai, eu sigo aqui encerrado. Esse aqui, qual que é? Paper Duke menina, hein. É para essa daqui, ó. Olha lá. E chega o que será que vai ser, hein. Olha o tamanho do saquinho, hein. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não. Meu Deus. Gente, uma saia. Olha, uma saia jeans. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos ver. A blusa. A blusa. Segura. Muito bem. Olha que coisa linda. E tem mais o que aqui? Um sapato. Um sapato. Um sapato. Só um sapato. Só um sapato. Opa. Opa, o outro sapato está aqui. Eita. Eu tinha perdido ele no saco. Eu achei. Dois sapatos. Só vamos tentar montar? Vamos. Coloca aí no chão. Não, aqui, aqui, ó. Mas será que ela não vai parar a saia, Ludinha? A saia não vai parar, mas a gente segura. Ai, gente, que lindo. Olha. Olha, muito bem. Para pegar a durex, né? É. Põe ela no chão, vamos ver. Vamos pôr ela no chão. Coloca ela no chão. Olha aqui. Aí. Acertar a camiseta. Acertar a saia. Agora. O sapato. Aqui, agora está certo. Gente, e aqui, só que ali, gente, não tem um pé. É, não tem pé, não tem pé. Não tem pé, mas a gente põe como se tivesse um pé. Põe de ladinho. Isso. Olha lá. Tem alguma coisa pegando. Muito bem. Aí. Agora foi. Aí. Pronto. Muito bem. Olha. Ficou joia, hein? Parece que a Mari está fazendo musculação. Agora é só a gente colocar com o durex atrás para poder segurar, né? Isso. E outra coisa, não dá para passar o durex em tudo, porque a gente vai gastar uns 10 rodos de durex aqui, né? Gente, agora é o Paper Mari Surprise Gigante. Bom, esse aqui já foi. Essa aqui já foi. Vamos deixar ela de lado aqui. Vamos deixar ela de lado aqui. E só com a blusa. Só com a blusa. Só com a blusa. Depois a gente colar para o durex. Aí. E agora? A blusa é a roupa. Olha a roupa passando. Cuidado. Cuidado. Que essa roupa aí é grande. Essa roupa aqui é para... Tem para a Mari. Tem para a Mari. A Mari a minha show. Passou, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vai, vai. Ai, gente. Eu nem vou levantar, porque ela é grande. Uau. Parece até o vestido da Mari a minha show moda. Que lindo. Deixa eu ver. Põe aí, Mari, na sua frente. Olha só. Põe lá. Vamos ver se você... Olha, tem até golinha. Ai, que fofa. Deixa eu acertar aqui mais para cá. Isso. Olha aí. Olha. Gente, se vocês querem um vídeo levando o Paper Duke para passear 24 horas e a Paper Mari, comenta aí. Comenta aí. Coloca aí. Boa ideia, filha. Levanta para passear com a gente. 24 horas. Imagina a gente levando a Paper Mari no mercado. Vai ser legal. Se o pessoal dá vários likes aí, colocar vários comentários, a gente leva Paper Duke e Paper Mari. Gente, a gente pode levar para presente para o dente. Meu Deus do céu. Então, a gente vai levar eles, aliás, nós passaremos 24 horas com os Paper Duke e Paper Mari. Então, coloque aí nos comentários. Olha, eu tenho uma dica para te dar. Uma sugestão. E se a gente colocar a sua roupa nela? Será que dá certo? É o tamanho da Mari. Eu vou pegar aqui. Eu quero. Eita. Olha só os detalhes. Amei. Ficou muito criativo. Gente. Olha só. Essa daqui é da loja. Isso. Vamos tirar essa roupa aqui, hein? A Paper Mari vai fazer? Propaganda da loja. Então, vai. Deixa eu ajudar você. Não, vamos colocar essa aqui primeiro. Coloca a calça. A calça primeiro? Então, vai. Calça primeiro. Segura aí. Vixe, mas a Paper Mari não... Ela não dobra as pernas. Não dobra as pernas. Aí, a calça já foi. Olha lá. Ela tem que ser um pouquinho mais assim. Não, já foi. Aí. A calça já foi. Aí, a blusa. Vamos ver a blusa. Como é que foi essa blusa? Gente, dá para colocar uns cinco paper duxas. Não, essa aqui tem que ser, filha. De baixo para cima. Tira a calça. Tira a calça. Ah, tá. Tira a calça. Não passa nos braços. É porque ela não dobra os braços. Ela não dobra os braços. Ela está com os braços engessados. Braço duro, coitada. Coitadinha. É aqui assim. Vai. Vamos pôr aqui. Aí. Aí. Aí, segura aqui na frente. Eu passo aqui atrás. Faz. Ai, que linda, gente. Olha o que eu estou falando aí, Pri. Minha cópia. Olha. Sua cópia. Será que vai dar certo? Quem aí no vídeo tem vontade de fazer um paper dux gigante? Eu. 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 Gente, eu não tenho mais vontade agora, né? É, a Mari já fez, né? Vocês usaram muita criatividade aí, hein? Muita criatividade. Agora, vou pôr a calça. Agora vai, põe a calça. Agora é a calça. Muito bem, filha. Ficou muito legal. Deixa aqui. Olha só. Deixa eu ver, gente. Não, aqui tem que... Aqui não vai mais para cima. Gostou aqui. Aí. Adorei. Fica do lado, filha. Fica do lado. Olha só. Muito bem, galera. Ó, vocês viram no começo do vídeo, o trabalho é o que deu. Foi difícil. Vários dias para fazer. Então, deixa seu like. Uma semana. Uma semana para fazer. Peraí, 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 peraí. Mari. Pega lá o seu chapéu de calvão e vou colocar nela. Então, deu muito trabalho. Deixa seu like. Vai ajudar muito a gente. Deu uma trabalheira danada e foi bem divertida. Mas aqui, ó. Agora a gente vai sair com elas. Com as duas. Você pensou, Pri? A gente sai com as duas? Vai ser muito legal. Vai. Vamos ver. Olha aí. Vamos ver se vai dar certo. Assim, ó. Aí. Sobe. Aí. Assim, ó. Aí. Vamos levar lá no peça junina. Meu Deus. Eu tô assistindo na minha escola. O que você acha? Ficou legal? Ficou. Vou tirar uma foto aqui. Vai. Muito bem. Ó. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E se vocês quiserem ver a gente levando elas para passear em qualquer lugar que a gente for, deixem muitos likes aqui no vídeo. 24 horas por dia Com a Paper Duke Paper Mari Então, um beijo Pode fazer 28 horas 28 horas 48 horas, dois dias É O final de semana inteiro Pensou? Só por Deus, hein? Então, um beijo E até o próximo vídeo Êêêê Mariarinha, show Show, show, show